Salve galera do YouTube, beleza? Como estamos? Como vamos e para onde vamos? Geek da Super Geek Play Games trazendo mais um vídeo aqui no canal para vocês, mais ativo de todo o YouTube e hoje estou trazendo para vocês uma gameplay, na verdade um teste do Mio Mini, para quem não viu o vídeo anterior eu postei aí um card aqui em cima de 10 jogos rodando no Mio Mini V2 de Playstation 1 e hoje vou trazer para vocês 10 jogos de Super Nintendo rodando no Mio Mini V2, vou deixar um recado aqui para o pessoal sobre o PS1, se você quiser pular direto para os jogos é só clicar aí embaixo nos capítulos, eu vi muita gente falando que tem problema para rodar o Jack Chan, eu particularmente não tenho, então eu imagino galera que se vocês estão tentando rodar o Jack Chan e não está rodando ou qualquer outro jogo que você já viu em alguma gameplay no YouTube, creio que seja problema na ROM, então eu até indico vocês a darem uma olhada em diferentes ROMs, porque às vezes tem sites diferentes, porém é o mesmo arquivo, é o mesmo arquivo, eu tenho um problema de um jogo que eu tenho vontade de jogar que chama Porsche Challenge, é um jogo que tinha num disco de demonstração e eu não consigo fazer rodar o meu, eu não consigo achar um outro arquivo, já baixei de diversos sites, porém são todos o mesmo arquivo, então eu indico a vocês que estão com problema para PS1, ok? Vamos para o vídeo! Vamos lá! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.